Olá amigo internauta, tudo bem com vocês? Estamos aqui para trazer informação importante da tarde desta quarta-feira porque aviões da Força Aérea Brasileira que eram que interceptaram uma aeronave que transportava cerca de 400 quilos de pasta base de cocaína. A ação aconteceu entre as cidades de Matão e Dobrada, aqui no interior de São Paulo, depois de um monitoramento feito pelo Grupo Especial de Fronteira no Mato Grosso, quando o avião entrou em espaço aéreo brasileiro vindo do Paraguai. Segundo as informações da polícia, essa aeronave tinha como destino a região aqui de Araraquara para que a droga fosse então distribuída. Os caças da FAB acompanharam a aeronave até que o piloto foi obrigado a pousar numa pista de terra perto da rodovia Brigadeiro Faria Lima, a poucos quilômetros do seu destino. No entanto, os ocupantes do avião, segundo as primeiras informações, duas pessoas conseguiram fugir para uma área de mata e atualmente estão sendo procurados por policiais federais e também por militares. Nessa operação, participaram, para você ter uma ideia, vários helicópteros Águia da Polícia Militar. O Águia 9, o Águia 2, o Águia 16, o Águia 13 e o Águia 18 ajudaram as polícias nessa busca. Dentro da aeronave foram encontrados dezenas de pacotes contendo cerca de 400 quilos da cocaína no seu estado mais puro. Essa droga, posteriormente, seria misturada a outras substâncias, ganharia aí muito mais volume e então seria comercializada em toda a região. O avião em questão, com o prefixo PRPHM, está registrado em nome de uma pessoa física e encontra-se regularmente registrado na Agência Nacional de Aviação Civil. Agora a polícia vai tentar descobrir, inclusive, se esse registro, se esse prefixo é verdadeiro na aeronave. O avião é um bimotor fabricado pela Beach Aircraft em 1974. A gente lembra que a região central do estado de São Paulo é conhecida como a Rota Caipira do Tráfico Internacional de Drogas. Isso porque lá na década de 90 se intensificou o tráfico por rotas tanto aéreas quanto terrestres aqui pelo interior de São Paulo. A droga vinha para cá, era mais fácil de fugir das fiscalizações e então era distribuída para grandes cidades do país e até mesmo para outros países. Depois, com o crescimento das cidades do interior, essa droga passou também a ser consumida em larga escala por essas regiões e por isso essa Rota Caipira acabou sendo consolidada pelos criminosos e é também motivo de muita atenção das autoridades policiais. É isso, a qualquer momento podemos voltar com mais informações para você, porque se aconteceu agora, é notícia aqui.